Fala pessoal do canal A! Aqui quem fala é o Ataíso Alves, muita paz pra você! Espero que esteja tudo bem com você, tá bom? Estamos aqui no estúdio Zé Almazda colocando aí a voz do nosso terceiro CD que tem por título Tudo Sou Altar que tá ficando uma bênção pra glória de Deus, tá? Quero agradecer a vocês aí que estão curtindo aí o nosso canal, abençoando aí as nossas vidas, divulgando aí, tá? Muita paz pra você, queremos agradecer a todos os pastores, todos os irmãos em Cristo que vem abençoando aí o ministério da Ataíso Alves. Valeu, muita paz pra todos!